Olá, bom dia. Começa daqui a pouquinho aqui na sede das Nações Unidas em Nova Iorque a cerimônia para assinatura do Acordo de Paris. Um acordo sobre mudanças climáticas que prevê a redução da emissão de gases poluentes. A expectativa é de que mais de 150 países participem da assinatura deste acordo aqui na sede da ONU. A presidenta Dilma Rousseff estará presente. Ela chegou ontem à noite a Nova Iorque. A cerimônia deve começar por volta de 8h30 da manhã no horário aqui de Nova Iorque, 9h30 no horário do Brasil. À tarde, a presidenta Dilma Rousseff concederá entrevista a jornalistas internacionais. A expectativa é que ela retorne ao Brasil ainda hoje. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Luana Karen.